Então gente, bom dia! Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Hoje eu não vou falar sobre os Estados Unidos, mas eu vou mostrar pra vocês qual é a minha favorita panqueca. E eu vou mostrar pra vocês bem rapidinho coisas simples que você pode ter em casa, tá bom? Então, primeiro uma banana, essa é a massa. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal. De tentar fazer essa pancaca de preguiçoso. Seja bem-vindo sempre aqui. Deixe sua opinião. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, também deixe seu like. Tudo bem. Tchau. Até a próxima.